Brasileirão Açaí 2022, jogo Internacional e Flamengo. Aos dois minutos do segundo tempo, em um cruzamento do ataque da equipe do Flamengo para a área, um jogador defensor da equipe do Internacional propõe o contato de seu braço no rosto do jogador atacante, que tenta alcançar a bola, derrubando-o ao solo. O árbitro, no campo de jogo, entende a jogada que é interpretativa como ação normal e a partida prossegue. O árbitro assistente de vídeo imediatamente inicia a checagem do lance e, ao analisar os ângulos das câmeras disponíveis, apesar de perceber o contato físico proposto pelo jogador defensor com seu braço no rosto do jogador atacante, interpreta a ação como não faltosa, concordando com o árbitro, quando deveria ter recomendado uma revisão. Olha, pela câmera 5, me dá novamente o cruzamento, eu quero ver esse contato, tá? Ok, me dá pela 7 de novo, Gabriel, por favor. O número 9 ficou caído, tá? Ok, perfeito, me dá pela 2. O jogador defensor, ele busca uma referência, tá? Tá bem? Ok. Vou germinar 3 aqui, tá? Com a mesma imagem. Certo. Com o mesmo ângulo. Mostra 3 pra gente, ele busca uma referência, tá bom? Eu não tenho um gatilho nessa ação dele, ok? Mostra pela 2 novamente. Ô, Gabriel, aproveita o atacante no chão, por favor. A 2 não pegou legal, né? Perfeito, é isso. O defensor busca uma referência. Braulio, a Daiane falando. O defensor busca uma referência, tá? Com o braço dele, não tem gatilho, não tem uma jogada faltosa, tá bom? Pode jogar. Isso, inclusive eu adverti pra que ele tenha mais cuidado, tá? Fiz uma verbal aqui com ele. Perfeito, Braulio, seguimos.